Capoeira 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 A cigana Te chamou A cigana Quer contar O que passa Com você No reino De Obatalá A cigana Sabe ouvir O que você Vai dizer Acredite Camaral Ela quer Te proteger A poeira Na zoeira Mulher Do 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A cigana te chamou A cigana quer contar O que passa com você O reino do batalhão A cigana sabe ouvir O que você vai dizer Acredite, camarada Ela quer te proteger Capoeira, a zoeira ele é Na ribeira, a ribeira O ele é Lom do Saravá Protegido ele está Sem saber nada Nós vivemos Sem parar E sem pensar Sem parar E sem parar E sem parar E sem parar A rec Arabia E sem parar E sem plans A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL